Glória 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 Motos Eu amaldiçoa o Vasunsi, Chica. Amaldiçoa. Pode amaldiçoar a Yu quando quiser. Mas diz a verdade para Yu, minha mãe. Só a verdade. O que foi que pode ser combinou com o meu contratador? Isso é coisa minha e dele. Pois eu penso que não. Eu penso que é nossa. Porque fui Yu que tive a ideia de atacar o Arrayal. Diz-me, minha mãe. Mas vocês vão atacar o Arrayal hoje, não vão? Não. Eu perguntei a algum. E algum pediu para ter cuidado. Mas os negros vão fazer coisa pior. E o que é? Eles vão roubar, queimar, estragar tudo quanto é mantimento que chegar no Tijuco. Já imaginou como o conde é de ficar furioso? É por isso que eu tenho de ir, Chica. O contratador sabe que onde atacou Yu para descobrir como pegar os negros. É mentira de Vos Messias. Mentira? A Sunci está chamando sua mãe de mentirosa. É mentira, sim. Que Vos Messias quer atacar os brancos, eu estou farta de saber. Mas Vos Messias nunca teve medo de ficar com as forças do lado de fora, de arriscar ser morta pelos brancos. Diz a verdade, minha mãe. A verdade eu não posso dizer. Diz para eu, minha mãe. Diz a verdade que eu sem posso ajudar. Chica, tem coisa que eu sei que é melhor Vos Messias não ficar sabendo. Vem cá. Vem cá. Já o tempo que o Vos Messias me abraçava, minha mãe. As coisas estão tão difíceis a cá que eu até esqueci o que era carinho. Não brinca com Yu até que eu partia. Daniela, fique. Aconteça o que acontecer. O diamante do contratador protege nós. E se tudo desgraçar, Vos Messias tiver de fugir, eu vou junto. Percebo que a senhorinha Violante está preocupada. Ela vive com rugas na testa. É uma lacraia. Sabe do que mais, senhor Conde? Faça exatamente o contrário do que ela pede. É o que eu faria. Daria ainda mais poderes a seu irmão. Não. Nesse caso, tem brinca entre pessoas, famílias, filha algas. É ruim intervir. Escreveria a corte sua majestade pedindo uma orientação. E a senhorinha Violante terá que esperar algum tempo para a resposta. Bom, nesse caso, e de tratar de meus assuntos. Senhor José Maria, algo que gostaria que fizesse para mim. O que quiser, senhor Conde. Marcai o julgamento de Dom Martim. Quero acabar esse assunto de uma vez. Tem certeza? É claro que tenho certeza. Ora, contesta a minha decisão. Não, não. Farei o que vos me sequer, senhor Conde. É o que digo. O Conde se apressa no julgamento. Ah, meu Deus. Ele precisa de uma vítima para oferecer a cura portuguesa. Ele quer demonstrar ao rei que o contratador foi um fraco e que ele descobriu o assassino do capitão Moore. Mesmo matando um inocente. Dom Martim, acredito que ficará desesperado, mas não é só isso. Não. Não. O Conde Valadares apaixonou-se por das dores. é aquele velho. Desgraçado. Desgraçado é o mal. Não, Grite Dom Martim, não grite. Vou ser decastigado por ter contado tudo. Ele quer tirar a voz-me-ser do caminho dele para ter a sua oportunidade. Sr. José Maria, mesmo se eu morrer, ajude das dores. Não permita que isso aconteça. Dom Martim, farei de tudo para que a voz-me-ser saia vivo de cá. Eu penso que o senhor será salvo. Salvo? Por quem? O contratador, João Fernandes, decidiu descobrir o verdadeiro culpado. Uma vez o senhor salvou a vida do contrário. um contratador. Lembre-se, ele há de retribuir o gesto. Até quando essa tavela ficar fechada? Até quando o senhor José Maria quiser. Ele é que manda. Eu hei de fazer um trato com ele, antes de Arthur. Mas como é que eu faço para fazer o homem mudar de ideia? agora eu sei. Eu sei. como mexer com o coração dele. Eu sei que ele gosta muito do Mucamo Paulo, pois não é? É o que todo mundo comenta. O Mucamo Paulo, o José Maria são unha e carne, seu Jacobino. Pois muito que bem. Mucamo, e vou ameaçar de ir mandando as outras partes. Espera, espera, tudo mudou. O senhor José Maria, não se importa mais com ele. Ele está se deitando quando o Daniel vira. não posso acreditar. É verdade, mas eu não perdi mais esperando de que ele volte os olhos para eu de novo. Nem se envergonha de dizer uma coisa dessas, o Jacobino. É um perdido. O senhor José Maria tem bom coração. O senhor José Maria, se o José Maria corta meu dedo e me deixa feio, o senhor José Maria não vai olhar mais para eu. Deixe meu dedo no lugar e eu prometo tentar falar com o senhor José Maria e interceder por o senhor José pela taverna. eu não hei de cortar o teu dedo hoje, mas faz-me se cumpra a promessa. Deixa comigo. Amanhã mesmo eu procuro o senhor José Maria. O senhor já vai sair? Eu agora tenho casa, Benguela. Esqueciu-se que eu tenho mulher em casa. entre. Estou pronto. Devemos ir à praça. Eu a envolvi com ervas para conservar o corpo. Creio que o senhor poderá levá-la dentro de um saco. É melhor que se arrume para saírem assim que as ruas estiverem vazias. o senhor é violente. Eu quero que saiba por minhas próprias palavras. Eu e seu irmão enviamos ao bispo um pedido de autorização para casarmos. Sequer pretende esperar o fim do luto. O pedido pode demorar a ser respondido. De qualquer maneira. Porque me preocupo com certas convenções. Se você me ser meu irmão não se dão a respeito. Pensa que eu não sei que ele frequenta seu quarto todas as noites. E se for assim? É vergonhoso. A senhorinha é violante como é limitada e como é incapaz de ser feliz devido a vossas próprias limitações. Então, então não percebe que cada dia vivido é um dia que passou e não voltará jamais que se não formos felizes nesse dia será um dia de felicidade perdido para todo sempre. que se não for. Osmice usa palavras bonitas para justificar o pecado. Não é de felicidade que estamos falando, senhora. É de desejo, da carne, do incesto. Eu e seu irmão não somos parentes de sangue. Agora ainda. Osmice deveria ter sabido honrar o nome da família que abrigou o que lhe deu o que comer. Saia pela graça de Deus. Osmice me dá nojo. Senhorinha violante é melhor aprender a me tratar melhor. Nunca. Esqueceu-se que depois da leitura do testamento de vosso pai só poderá mexer nas rendas que herdou inclusive nas de sua mãe com autorização do seu irmão Luiz Felipe e ele será meu marido. Continue a me ofender dessa maneira e não terá nenhum prato de comida decente. pode ser me ameaça. Não. Eu só faço ver que as coisas mudaram e muito. Pode ser não é mais nada. descobriu que o violante foi falar com a Conde porque as mucamas que me avisaram não tinham certeza de que ela foi lá. Mas ela me provocou. Como sempre. Eu perdi a paciência. Se ela for entendida só pode ter sido para falar de nós. Mas não. Não. Se ela tivesse alguma suspeita já teria me dito ter me lançado no rosto. sim. Sim, ela suspeita. Ela suspeita de algo. Suspeita. Mas move-se em terreno movediço. Senhor Luiz Felipe é preciso desaparecer com ela. Já concordei. Mas como sem levantar suspeitas? O senhor é homem. Cabe ao senhor encontrar uma solução. Muito bonito a única ela. Agora que se vê diante do perigo deixa tudo em minhas mãos. Já me atirou no abismo. foi. Agora quer que eu me perca sozinho, não é? Parague-me. Está me machucando. Hoje você não merecia ser castigada, não é? Tire as mãos de mim. Não se atreva a levantar a voz diante de mim. Sou seu homem, não sou? Foi o que disse? Sou seu homem? Não sou? Agora venha cá. Venha cá. Senhor. Não foi. Para apanhar não foi para ser machucada que eu me entreguei para você, senhor. O que é isso? O que é isso? Tiro que para você tinha o pai? O que é isso? Vamos lá. 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 Socorro. Vamos lá. 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 Vamos lá.